Logo antes de conhecer o método, eu tinha feito um CDB de um ano e pouquinho, entrei no Tesouro Direto, estava só na renda fixa até então. Depois eu conheci o método e comecei a me aprofundar. Então eu estava confiante com a renda fixa, porque a gente sabe que dificilmente vai ter um problema, mas eu não queria me arriscar com a variável para não perder dinheiro. Deixa eu te perguntar, Renato, como é que tu te sente hoje investindo e quais os resultados que o programa te trouxe? Primeiramente, eu me sinto bem mais confiante. Do que eu estou fazendo, muito feliz com os resultados, saber que está dando certo e que de uma hora para outra, se acontecer alguma coisa muito diferente no país, eu não preciso sair correndo para tirar meu dinheiro de nenhum lugar. O percentual de rentabilidade, mais ou menos, que tu teve até hoje, tu disse que ia fazer a revisão. Foi 40%. 40%? 40%. Enquanto isso, a bolsa cai 10% desde que tu começou. Acho que mais ou menos. Somado a 50%, né? É, né? 50% de diferença. Tu considerava ser possível uma rentabilidade assim? Ou isso não passava pela tua cabeça? Querer ter essa rentabilidade todo mundo quer, né? Mas ninguém acha que vai chegar assim logo de primeira. E principalmente no momento que a gente estava, né? De queda absurda da bolsa e tudo mais. Mas eu sempre, a partir do momento que eu falei, vou acreditar no Vinicius e vou seguir o método, vamos buscar o máximo que eu conseguir, né? Entrei na renda variável no início de 2020 e estou até agora sempre aplicando o método, né? Minha rentabilidade até setembro tinha sido em torno de 40%, mas a rentabilidade girou em torno de 50% no ano passado ali. Minha rentabilidade até setembro.